O endividamento das famílias no Estado é o maior em quatro anos. O cartão de crédito é o principal responsável pela escalada dos débitos. Os juros para usar o dinheiro de plástico já superam os 435% ao ano. As ofertas são muitas e os preços divulgados assim, em dez vezes, são convidativos. Mas é preciso planejar para não fazer dívidas. Eu fiquei endividado no cartão, em dois cartões, e a senha acabei de sair. Tu usa tudo que tu tem direito, cartão, todos os cartões que tu tem, aí tu vai entrando num buraco sem fundo na realidade. Mais de 50 milhões de brasileiros têm pelo menos um cartão de crédito. Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, essa forma de pagamento é a principal causa de nome sujo. Conforme pesquisa da FEComércio, o endividamento das famílias gaúchas alcançou em abril deste ano o índice de 70%, maior patamar em quatro anos. O cartão de crédito é o principal meio de dívida, apontado por 76% das pessoas. Por isso, muita gente já mudou o comportamento. O que a gente não sabe o dia de amanhã, né, então eu prefiro não fazer mais compras no cartão, simplesmente pagando à vista. E eu já estou com o nome assim, ó, meu limite já está estouradíssimo, né. Eu me cuido, eu sou cuidadosa, quando está no limite eu paro. Eu pago em parcela única, não fico fazendo contas extras, não tenho cartões de lojas extras, é tudo bem contabilizado. Eles estão certos. A taxa média de juros no cartão de crédito subiu para 435% em abril. Por ser um crédito pré-aprovado, sem a necessidade de comprovação, fica fácil perder o controle dos gastos. Ele é muito fácil, é muito fácil se endividar no cartão de crédito. E é por isso que ele tem uma taxa de juros muito alta, né, porque ele não tem garantias, né. A pessoa gastou o dinheiro e a operadora não sabe no que ela gastou. Então se ela comprou uma geladeira, uma máquina de laváculo, ali não serve como garantia. De acordo com os economistas, a melhor maneira de manter as contas no azul é o planejamento. Em caso de endividamento, a orientação é trocar as taxas de juros mais altas pelas mais baratas. Se o banco não oferecer essa possibilidade, procure outro, até achar uma proposta que facilite o pagamento.